Olha os bebezinhos de Chihuahua pelo longo do Família Danúbio Olha que gracinha, gente Estão abrindo os olhinhos, vê Olha como já está o pelinho, ó Muito pelo, né? Bebezinho, não é, mamãe? Ui, mamãe está começando a ver o mundo Olha que gracinha, os olhinhos Olha o outro bebê Olha aí eu aqui, olha Oi, mamãe, ui, olha Olha o outro, que sonho Olha o espelhinho Olha eles aqui caminhando A gente já está se arrastando, ó, gente A gente já está se arrastando, já Gateando Já no gagazinho, já Já está no gagaz Já está vindo a vida Já Olha que gracinha, gente, olha Um pequenininho, um médio E um maiorzinho Está vendo? Que gracinha Olha para cá Tio Aua, gente É uma raça muito boa desse tempo Ele é conhecido como cão das modelos É uma raça que não tem, assim, custo, né? Custo com apelagem zero Porque você vai dar banho, secar em casa mesmo E não faz tosa O que ele come, gente, é muito pouquinho Porque você é um cãozinho pequeno Então ele é muito econômico Eu diria que é um dos cãozinhos mais econômicos Que você pode ver, tá bom? Olha que delícia Diga a todo mundo Diga assim Eu sou gostoso mesmo É assim mesmo E eu quero minha mamãezinha Para me aquecer Hoje aqui está frio Está frio aqui hoje Beijo no coração Vai Tchau 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 Tchau